Atenção estudantes que utilizam o FIES, as regras foram alteradas. A lei que altera as regras de acesso ao Programa de Financiamento Estudantil o FIES foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A mudança foi feita por meio de medida provisória aprovada no mês passado pelo Congresso Nacional. Ao entrar em vigor, as instituições privadas de ensino superior terão que assumir a responsabilidade pelo pagamento aos bancos dos encargos decorrentes da concessão do financiamento estudantil. A medida provisória aponta que a remuneração será de 2% sobre o valor dos encargos educacionais liberados. Para o governo, a instituição de um modelo de financiamento estudantil com maior participação das instituições de ensino beneficiadas no custeio do programa irá fortalecer o fundo.